Miss Clotilde, sua beleza jovem, destaca-se no moderno e elegante. Olha que igreja a coisa mais linda. Fico indescritível de ver uma igreja bonita dessa. Eu fico pensando, quem que tem coragem de pichar aqui na igreja? Isso aqui é um pecado mortal. Vou entrar ali dentro pra vocês verem. E olha, tá com um tipo de chuva. São Pedro tá fazendo pular pra cima. Nossa, linda, linda, linda. Olha, tá tendo festa de Santo Antônio ali, gente. Deixa eu aproximar pra vocês verem. Se estiver precisando casar, é agora. É só vim na festa, gastar em pastel, coxinha. Precisa a hora e o dia que eu tô querendo casar. É só gastar na festa. Se gastar R$10,00, você arruma um amante, R$20,00 um namorado, R$30,00 um casamento. Se eu conseguir um, já tá ótimo. Uma qualquer coisa, né? Só pra tirar a teia de aranha. Gente, que igreja mais linda. É o Santo Antônio ali, o São José? Vai lá ver o RG dele pra receber. São Francisco? Ah, São Francisco de Assis. Olha que igreja linda, gente do céu. Olha isso. Sou muito devoto na senhora, gente. Até que a minha promessa que eu falei pra vocês esses dias no Instagram, foi pra ela. E eu desci de joelho da passarela da Aparecida e não fui em carnaval mais. Eu sou muito devoto na senhora. Então todas as santas, né, na senhora, eu sou devoto. Eu vou lá até ter uma oraçãozinha pra ela. Eu sou muito devoto na senhora. A igreja é o lugar mais bonito que nós visitamos aqui em Americana até agora. Muito linda demais, gente. Linda. Nossa, eu não tenho o que falar. Linda, linda. É uma igreja que emociona a gente quando a gente entra aqui dentro. E lá até fazer uma oração pra agradecer, né? Porque a gente só sabe pedir, né, gente? Só pedir, pedir, pedir. Então a gente tem que lembrar de agradecer também. É muito importante agradecer três vezes mais do que pede. E agora começou a chover. Não tem mais como bater leque na cidade. Olha, com caspa na sobrancelha. Já chamemos o Uber pra buscar nós. Vamos pro hotel dar uma descansada. Que depois nós vamos lá no teatro. Que eu tenho que ver como que é testar luz, testar palco, testar tudo. Até o banheiro eu vou testar. Porque eu tô com vontade no banheiro. Tem que comprar um negócio e fazer barba. Que hoje eu quero bater a gilete na box do banheiro do hotel, querida. Agora estamos dentro do mercado. Nós queremos saber se os preços do mercado daqui é mais barato ou mais caro que o mercado da Cidade do Seis. Ali, ó, escada rolante. Gente, não é escada rolante. É uma esteira. Olha, não precisa nem fazer nada. A gente não quer nem morrer mais. Ai, senhor. A esteira só vai arrastando a beleza da gente pra cima. Bom, vamos entrar aqui então pra nós saber os valores, gente. Se vocês vão me dizer. Minhas amigas cachaceiras, vocês decidem. Olha a latinha da Império. Tá R$2,59. Olha que pessegão. Olha essa melancia meio descurada aqui. Que bonita. Olha, melão. Olha aqui, ó. Ovo de galinha branca. R$12,99 a bandeja. O ovo de galinha morena também tá R$12,99. O alho, gente. Vamos ver o preço do alho aqui. Esse pacotinho tá R$8,99. A banana nanica tá R$5,79 o quilo. Ó, o leite italac tá R$5,69. Pra alimentar as bezerras que existem no canal. Mais caro que na minha cidade. A minha cidade tá R$4,60 e pouco. Hoje em dia leite ninho é coisa de gente rica, né? Antigamente só tinha o leite ninho. Criado com leite ninho. Comia escondida minha mãe o pó. Grudava tudo só da boca. Tudo só da boca. E outra coisa, era leite caprita e leite ninho. Nunca esqueço. Alguém tomou leite cabrita? Eu tomava. Forte que é o beleza. Por isso que eu sou forte assim, robusta. Ai, foi criado o leite cabrita. Essa aqui é a tieta, querida. A tieta do Agreste. É verdade. Eu tinha uma cabra. Eu fui criado no leite cabrita. Ó, aqui, ó. O café Três Corações, esta forte. Pra quem gosta de curar, até ressaca. Tá R$14,98. O Todd tá R$8,79 essa lata aqui da média. A dona Nescau já tá R$8,99. Ai, sucrilho. Passei tanta vontade na minha vida comer sucrilho. Você também passava? Passava. Eu ia na casa de rico, eles tudo comiam. E eu não tinha. Meu pai não conseguia comprar. Na época era muito caro. Só rico comia. Eu também. A sorte vocês mandarem sucrilho pra mim esse tempo. Mas eu já passei tanta vontade de sucrilho também. Que Deus que me perdoe. Ó, o creme de leite. Pra você fazer um estrogonofe, alguma coisinha. Pra sua casa, ó. Tá R$3,59. O Piracanjuba. Nossa, tá com preço bom. Vai falando, gente. Se os preços tá bons, se os preços tá ruim. Como que tá a situação? Macarrão Dona Benta. Esse daqui tá R$4,25. Porque ele diz que você não aguenta mais comer arroz e tá querendo fazer uma coisa rápida. O miojo. Esse daqui é o da Renata. Tá R$1,45. Pra quem gosta de frutos do mar. A sardinha Gomes da Costa. Tá R$5,99. Devia cobrar R$6,00, né? Porque na hora de voltar a troca, eles não tem um centavo e a gente vai ficar que jeito? Ó, o Mastomate do Elefante. Tá R$5,99. Você ganha uma tapoeira vermelha junto. O óleo da Concórdia. Tá R$8,95. Tá caro o óleo, né? Isso aqui não é Concórdia. Isso aqui é uma Discórdia. O Soya tá R$6,99, gente. Toda comida pede um grande óleo. Soya! O comercial é tudo, né, gente? Ó o arroz. Esse arroz aqui deve estar na promoção. O São João, tá R$23,98. O preço tá bom aqui, né? Ótimo. Lá em Taguí tá quase R$30,00 isso aqui. E arroz sortinho, tipo 1. A farinha de trigo, gente. Pra você fazer um bolo, bater na cara pra ficar branquinha. Tá R$5,98. O arroz namorado. Tá R$25,98. Arroz da Cadela da Mãe. Arroz Pantera. Ó, que eu disse que você terminou pra limpar a casa, eu passo isso aqui, ó. Fico com cheiro maravilhoso. Entra lá, ela tá lá com o meu cheiro. Ela passa até no sovaco, querida. Passa aí na sexta-feira. Minha casa é cheirosa, sim. A oveja tá R$7,99. A Candida, pra limpar o banheiro, tirar o cheiro de rodoviária, tá R$3,99. Nem que a dona de casa desmaie de tanto usar. O álcool, pra você fazer um drink pra visita, tá R$12,99. Ó, o papel higiênico do mais macio, daquele que faz carinho, tá R$15,90. Agora vamos lá no rasgueira. Agora vamos ali no que limpa, lixa, coce e dá brilho. Cadê? Ai, aqui não tem. Gente, não tem aquele papel higiênico que eu gosto. Se não for papel higiênico que eu sinto arrastar, parece que não é. Não tem do que eu gosto. A folha que eu compro, ela chega a ser até cinza. No meu carro, sem ser aquele papel umedecido, né? O dela, ela limpa cá inchada, querida. Aí não, tá bem. Recapar. Acabamos de passar no caixa ali, a única pessoa do comércio até agora que sorriu pra nós foi a moça que passou do caixa desse mercado. O nome dela é Cristiane? Cristiane. Cristiane, ela conheceu do canal. Ela falou, nossa, eu conheço você. Eu tô falando, meu público não me decepciona. As pessoas podem não sorrir, mas quem acompanha o canal sorriu sim. Adorei a simpatia dela. A primeira pessoa que sorriu pra nós no comércio aqui da Americana. A primeira pessoa que mostrou os dentes, né? Vem os adultinhos, vai fazer o que. A outra fechou o caixa na nossa cara. Verdade, a moça falou, você tá fechado, vocês não tão vendo a placa? Ai, que horror. Falei, moça, eu não tô vendo, eu vim aqui pra Americana fazer o exame de vista. Agora nós estamos perto do hotel, nós compramos algumas coisinhas, uma água, peguei uma batata pra nós comer, um refrigerantinho e um energético, né? Que a gente chega uma idade, que se doma, é energético. Não vai, que é energético arriba, isso não vai atacar o coração. Ai, chovendo, senhor. Churiscando. Vai desgrudar minha peruca, se chover muito. O moço do Uber falou que ia andando, dá uns 10 minutos? 15 minutos. 15 minutos andando. Se não chover, tá bom. O dor, se chover, vai ser só grito, nossa. Nossa, tá uma chuvinha safada aqui, aquela que só serve pra estragar a chapinha. Ai, já tomei um outro banho, já descansei um pouco, agora é 5h30. Nós estamos indo lá no teatro de novo, que agora o teatro tá vazio. Daí eu vou subir no palco, vou ver a sensação como que é. Vou experimentar o palco, se assim a gente pode dizer, né? Ai, mas eu tô moída de canseira. Mas eu tô com foguinho pra sair mais tarde, você nem imagina. Tá caçando na internet o lugar pra não existir aqui. Mas nós vamos achar. Nós vamos achar um ralabuço, um bailão, um forró, um rastapé. E eu quero voltar pra trás com um gaúço, bem bonito, e o Éder com um homem lá de Santa Catarina. Eu basta um homem tá usando uma bombaça, já vou lá conversar, perguntar o nome. Eu adoro novidade, senhor. Eu adoro. Ó, já tô aqui em cima do palco, gente. Você olha, imagina uma luz dessa no dia, pra atacar com a labirintite, que olha, é só gente rodando por cima das cadeiras ali, eu gritando, rodando, que aqui na frente eu quero as mais idosas. Eu quero que fique que nem o elenco do Cocum aqui me assistindo. Agora há pouco tava uma fumaceira, eu falei pro Éder que eu me sentia a mulher de branco lá da novela Tieta, lembra? Aquela vinha da fumaça. Meu Deus, eu lembro um negócio desse piscando na minha vida. Eu caí de cima do palco, bato a boca no chão. Ó aqui, ó. Cadeira por cadeira, mas eu quero lotadinho aqui, eu quero a gente sentada pro chão, eu quero o véia trepando pelas paredes aqui, ó. Vocês lotem aqui. É assim. Ó lá. Pois a minha lombriga falou mais alto, ó o Emmy aqui, ó. Vim aqui comer lanche, gente. Na minha cidade só tem aqueles lanches de chapa preta lá, que é uma maravilha, delicioso também, mas não é McDonald's, né? Tá certo que o McDonald's é desse tamanho e é caro, mas, gente, eu preciso comer uma coisa diferente. É uma vez na vida e outra na morte. É verdade. Eu já comi a comida japonesa hoje mais cedo e agora eu vou comer uma McDonald's. Ai que chique, gente, banheiro do McDonald's, tá escrito lavado. Bem que o que eu queria fazer aqui, eu tenho vergonha de fazer, né? Deixa pra fazer no hotel. Comida pros peixes a gente dá em casa. Ai que vergonha, meu senhor. É, tem que dar um papel aqui pra pegar o sorvete depois que come o lanche. Derrubei tudo o lanche no papel. Como que eu vou entregar ali agora? A moça vai xingar aí. Olha o papel. Como que eu vou dar esse papel pra pegar sorvete agora? Obrigado, viu? Mas peguei meu sorvete aqui, ó. Eu falo, pobre quando não passa vergonha na entrada, passa vergonha na saída. Eu falo, pobre quando passa vergonha na entrada. Legenda Adriana Zanotto